Vai, vai, vai começar o esbancamento, hein Precisa copiar não, só pedindo pro exe Essa é a coletiva do capixaba Aí, aí, tu quer não ter nossa credibilidade Né, chama nós de maluta, mas nós é brava, hein Quer fuder Vem xereca, vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca, vem xereca Vem, Xereca, vem 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 Xereca Vem Ela tá querendo me enganar Tá afim de me dar um golpe O único golpe que eu tô tomando é dar minha boca O robocop tá brotando toda semana pra deixar o GB forte Tá saindo do seu condomínio Tá vindo de Aranobra Vem pra favela pra tomar sacode Vem pra favela pra tomar sacode Vem pra favela pra tomar sacode Se afacionam no neguinho trajo Os pés do que tá com a prova da La Corte Lá vem pra favela pra tomar sapote Vem pra favela pra tomar sapote Se apaixono no neguinho O tragédio que tá com a prova da La Corte Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, aí Tudo que ele tem nossa credibilidade Chama nós de maluca Mas nós é bravo, hein Vem xereca, vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca, vem xereca, vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca, vem xereca Ela tá querendo me enganar, tá afim de me dar o golpe O único golpe que eu tô tomando é dar minha boca de robocop Tá brotando toda semana pra deixar o GB forte Tá saindo do seu condomínio, tá vindo de Aranó Ela vem pra favela pra tomar sacode Vem pra favela pra tomar sacode Esse afajudo no neguinho trajo um dia Uma quebra da lacone Vem pra favela pra tomar safode Vem pra favela pra tomar safode Se apaixonou no neguinho, trajado que tá com a brava da alacote Vai, 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 vai Começa o espancamento, hein Aí, aí, tu queria ter nossa credibilidade Já chama nó de maluca, mas nóis é brabo Quer fuder